Vocês devem saber, não há branco, nem mulato, nem preto, que há pobre e rico. E o rico é inimigo do pobre. Ele faz que o pobre seja sempre pobre. Como então, Moçonda? Os ricos dão trabalho, dão dinheiro para os mobres pobres. O rico não deveria trabalho para os pobres. Mas não, Moçonda. O rico dá de maneira que o pobre seja sempre pobre. E dá trabalho para o rico ficar sempre rico. O rico ficar sempre rico. O dinheiro parado, se não houvesse rico, não haveria pobre. Rico. E o trabalho é para o rico quanto a ser rico. Se não houvesse pobre, não haveria rico. O mundo teria igual. Pois é, se o dinheiro ficar parado, dá mais dinheiro. Não pode. Só com o trabalho do pobre, que o dinheiro, ou dar mais dinheiro, para o rico ficar mais rico. E um pobre, ou seja, sempre na mesma parte. E um pobre, ou seja, sempre na mesma parte. Tchau.